Nós recebemos sua mensagem E ouvimos a estrada chamar As malas prontas Vamos nessa Já é hora e não dá pra esperar Há um arco-íris A nossa espera E vamos todos juntos dessa vez Há um arco-íris Que vamos encontrar Eu e você Pé na estrada Tá legal, tecnicamente não é pé na estrada Porque nós vamos dar aquilo Eu vou chegar primeiro Não, eu que vou chegar primeiro Não, eu é que vou E aí? Tá legal, eu fui a quarta Ah é? E eu fui a quinta Ó, não vem que não tem Mas eu ganhei Já as duas estão atrasadas Vamos logo, senão vamos perder o vento Não se preocupem A gente não iria sem vocês Ah, mas nem precisava dizer, querida Afinal, a Rainbow Dash é a convidada de honra do Festival do Arco-Íris Alguém aqui viu a Twilight? Ela não costuma se atrasar pra uma aventura Tô chegando, tô chegando Me desculpem Eu tive que trazer alguns livros e redações pra dar nota E alguns É só um pouco menos do que eu consigo levantar Ah, peraí Você vai levar trabalho pro festival? É? Era pra gente festejar sem parar É É A nota nas redações é divertido É relaxante, é satisfatório E coisas demais pra falar agora Solta aí, Spike Fique de olho em tudo pra mim E pode arquivar aquelas tarefas da escola enquanto eu estiver fora É a minha prioridade E divirtam-se, amigos Por que a gente não saiu do lugar? O cesto tá pesado Harry G Como se atreve? Eu trouxe a minha menor mala Desculpa por isso, Twilight, mas... Minhas redações! Elas esperam a gente voltar Não Até mais! Tchau, filho! Fique de olho nas coisas Até! E não se esqueçam Aconteça o que acontecer no festival Eu quero saber de tudo quando vocês voltarem Tchau, pai, filho! Tchau, pai, filho! Tchau, filho! Alguém disse alguma coisa sobre um spa em... Aonde estamos indo mesmo? Hope Hollow, ou como eu gosto de chamar... Sede do fã-clube da Rainbow Dash. Vai ficar assim a viagem toda, né? Pode apostar. Quer dizer, olha só essa cartinha. Eles me adoram por lá. Cara Rainbow Dash, obrigado por aceitar ser a nossa convidada no famoso festival do arco-íris de Hope Hollow deste ano. Os vários membros do seu fã-clube... Estão ansiosos pela sua visita. Você e suas amigas ficarão no famoso e luxuoso hotel e spa arco-íris, onde cada capricho será atendido. Eu aceito o desafio. Eu tenho tantos caprichos. Olha, também tem o famoso Jardim das Borboletas. Quer saber, é tão estranho não termos ouvido falar desse festival antes, principalmente quando tudo na cidade é tão famoso. No festival deste ano, vocês comerão na tradicional barraca da confeitaria arco-íris, cantarão suas canções favoritas de arco-íris na competição de karaokê. Confeitaria e karaokê. Parece que eles viram minha alma. E farão a nossa famosa atividade de pesca e soltura da truta. Agora sim parece a minha praia. Além disso, podemos ver o prefeito dar um prêmio pra Rainbow Dash. Eu puxo os aplausos da galera. Um prêmio pelo quê, exatamente? Sei lá, por comparecer, por ser legal, ou por tudo isso junto. Bom, nós estamos felizes por você ter nos convidado. É, vai ser uma grande festaça, que começa agora! São cem garrafas de refrigerante e uma eu vou pegar. Vou abrir uma e vamos tomar. Noventa e nove é o que vão comprar. Noventa e nove garrafas de refrigerante e uma eu vou pegar. Duas garrafas de refrigerante e uma eu vou pegar. Eu vou abrir e vamos tomar. Uma é o que vai sobrar. Vamos, tudo de novo! São cem garrafas de refrigerante. Seis vezes é demais? A gente já não devia ter chegado. Eu também acho. Vai ver que na última nuvem era pra ter pegado a esquerda, no lugar da direita. Tá escurecendo muito depressa. Eu não consigo ver nada! Eu vejo com os meus olhinhos um arco-íris! Ótimo! É disso que a gente vai brincar agora? Não! Eu tô mesmo vendo um arco-íris! Uau! Uau! É o maior arco-íris que eu já vi! Estamos indo direto pra ele! Relaxa! A gente vai atravessar! Não são sólidos! Fala isso pro arco-íris! Não sei se isso é um arco-íris. É uma blaga em forma de arco-íris! Oh, não! Aguenta firme, pessoal! Isso não vai funcionar! A gente vai cair! É isso! Rainbow Dash! Fluttershaw! Vamos tirar as outras daqui! Eita! Aquele cesto podia ser a gente Onde a gente tá? Bem-vindo a Hope Hollow Um lar do famoso Festival do Arco-Íris Chegamos? E não tem ninguém pra nos receber? Ainda bem que não A convidada de honra e as amigas destruíram a placa da cidade Rainbow Dash, a sua carta diz onde fica o hotel? É Fica no meio da cidade Não ajuda muito quando não se sabe onde fica o meio Vamos procurar Ah, engraçado Um hotel grande e luxuoso devia ser, bom, sabe Mais fácil de ver Parece que a cidade inteira tá fechada Ah, olha Tem alguém ali Olá Talvez você possa nos ajudar Viemos pro Festival do Arco-Íris Festival do Arco-Íris? É Sabe qual? Aquele em que eu sou a convidada de honra É Oh, pelos chorões do brejo O que o Sunny fez agora? O que disse? Quer dizer Ahm... É melhor vocês falarem com o prefeito Skys Ótimo E onde podemos encontrá-lo? Na prefeitura Ahm... Mas tá fechada até amanhã, sabe? Posso ajudar com alguma coisa? Ah, sim, por favor Pode nos dizer onde fica o luxuoso hotel de Hope Hollow? Oh, você tá falando do hotel? Aham É fácil Só tem um na cidade Você pode dizer onde fica? Não precisa Estamos lá Quer dizer Aqui O hotel Hope Também conhecido como Centro de Informações e Biblioteca Aliás, o meu nome é Petunia Petals Olá Sou a bibliotecária A guia de informações E gerente do hotel Historiadora Chefe Pintora de retratos Ah, eu sou a Rainbow Dash E elas são todo mundo Tudo bem? Ora, olá todo mundo Em uma chacoalhada de casco eu levo vocês ao quarto Oh, quarto? Só tem um É mais fácil de achar Aqui está A suíte real Ah, é rústico e charmoso Não é mesmo? É, eu não pude deixar de notar Só tem três camas É, digo, quatro Oh, tem uma de parede também É meio complicado Aí está Cabem duas Vão estar perfeitas pra ver o prefeito pela manhã Bons sonhos Alguém aí notou alguma coisa estranha na Petunia? Além de ela chamar esse lugar de suíte real? É difícil dizer nessa luz Mas ela parecia meio cinza, né? Deve ser por causa de toda essa poeira Não, o quarto não é tão ruim Ele só precisa de uns balões Bandeirinho E a pinhata Ainda bem que eu trouxe Hum, olha Ela vem com uma linha aranha Oi, dona aranha Ai, desculpa aí Foi mal, gente Eu não sabia no que eu tava me metendo Não O mais importante é que estamos todas juntas É Tendo uma cama pra gente dormir Tá tudo bem Bom Não foi a pior noite de sono da minha vida Mas certamente está entre as três mais Ou seriam as três menos Por que todo mundo tá olhando? Vai ver reconheceram a Rainbow Dash Ou a Princesa Twilight Mas provavelmente eu Ah, não Acho que estão encarando porque somos as únicas que não são... Cinza Como assim? Olha em volta Todas as cores daqui sumiram Isso é tão estranho Foi o mesmo que eu notei na Petúnia ontem Tudo é basicamente cinza Olá Menos as coisas, mais cinza Ai, nossa Eu sabia que tinha alguma coisa diferente Isso é tão... Estranho Do jeito que estão encarando Parece que eles acham que nós somos as estranhas Talvez eles nem notem Pode ser rude tocar no assunto O que teria causado isso? O perfeito deve saber É Se a gente conseguir encontrar Ah, é Tem razão É verdade Para de empurrar Empurra São manobras profissionais, maninha Ah, é 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 Ah Ah Não faça bico, querido Vai enrugar sua sermelha Olha, eu não estou fazendo bico docinho Mas o seu comentário machucou muito Eu pensei que a torta estivesse gostosa Eu não disse que não estava Mas eu não disse que estava Ah Olha por onde anda Você não é o touro da calçada Olha, essa é nova Ah 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 Olha isso Estão consertando o nosso balão Oh Puxa vida Que infelicidade Ruim com um lado de absolutamente terrível Com licença Me desculpe Eu estou com pressa Oh 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 Me enviem em uma azeitona E me chamem de pimentão Oh 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 Rainbow Dash Você veio Ah É você mesma, não é? Oh 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 Graças a Celestia Eu vi o balão Pensei o pior E Bom Você está aqui Todas vocês estão Bem-vindas ao Festival Anual do Arco-Íris de Hopi Hollow Eu sou a Twilight Sparkle E você deve ser Sunny Skies O prefeito desta adorável cidade E absolutamente encantado por conhecê-las A gente lamenta muito pela placa do arco-íris, senhor prefeito Tava escuro e... Oh, nem pensem nisso Aquela coisa precisava mesmo de um reparo Não era usada desde... É... Bom, deixa pra lá Enfim, assim que o balão estiver consertado A Torque pode cuidar da placa Pessoal, esta é Torque Ranch A Pony faz tudo da cidade Ela se ofereceu pra consertar o balão Ele que me ofereceu Ela vai consertar rapidinho Que rapidinho quer dizer vai levar o dia inteiro Então, chegaram ontem à noite? Se eu soubesse, eu teria vindo aqui pra recebê-las É... onde ficaram? Estamos no luxuoso hotel A Petúnia deixou a gente entrar Oh, é claro que sim Ela é incrível Podem acreditar Eu estaria perdido sem ela Quer dizer, a cidade estaria... Prefeito, espero que não se incomode com a pergunta Mas tem um motivo pra cidade estar... Desbotada? Oh, vocês notaram, não foi? Bom, é uma... Longa história Por que não vamos conhecer a cidade primeiro? Sim Este é o nosso famoso spa ao ar livre Com banho de lama natural Lindo, não é? Talvez a gente possa ver algumas atividades Do Festival do Arco-Íris, daquele folheto É claro A barraca da confeitaria é ali Oh, vai ser Ainda estamos arrumando Mas já planejamos um monte de coisas legais E... o jardim das borboletas? Oh, ele fica bem ali Opa, deixa que eu arrumo Então, nenhuma das borboletas é... De verdade? Não Como as flores não têm cor nem nada As borboletas não costumam mais passar por aqui Eu tô com medo de perguntar Mas o folheto não falava de pesca? Pesca? Eu não sei se eu entendi Nossa famosa truta arco-íris? Oh, é claro É, bom Você não pesca exatamente Você meio que fala com ele Ele tá bem... Engraçado Cadê a nossa truta? Ah, senhor prefeito Agora eu tô almoçando, né? Tudo bem? Ah, então não é nada demais Por nós tudo bem Tá, tudo bem, mais ou menos Mas o folheto falava de um concurso de karaokê Bem aqui A truta arrasa na gaita Como ele é cheio de talentos Ainda bem que eu levo a minha festa de karaokê Comigo Aonde quer que eu vá Bom, é... E essa é a cidade Prefeito Skys Eu não entendo O festival do arco-íris não é bem como você descreveu É, gente, olha só Aquele hotel também não é aquilo tudo que eu imaginava Tudo rachado Nada disso é como estava lá no seu folheto Bom, talvez eu tenha exagerado um pouco Mas eu meio que pretendia deixar tudo pronto É que tá um pouco difícil animar todo mundo com qualquer coisa nessa cidade agora Eu não sei se vocês viriam se soubessem a verdade A verdade? Não tem nenhum festival do arco-íris Não tem festival? Não tem fã-clube? Acreditem, eu não pretendia Trazer a gente aqui pra nada Pense nas provas que eu podia estar corrigindo Se vocês me deixarem... É melhor irmos embora agora E o balão ainda não tá pronto Talvez seja melhor o prefeito explicar Eu acho que é melhor começar do começo Há muito tempo, quando meu avô Skys era prefeito Hope Hollow era diferente Costumavam chamar essa cidade de o fim do arco-íris Porque tudo que você podia querer, você encontrava bem aqui Todos conversando sobre cercas brancas E parando pra dizer olá Amigos só incentivavam E sempre estavam prontos pra ajudar Era a cidade no fim do arco-íris Nunca existiu nenhum tesouro Apenas todos sempre se ajudando Toda riqueza que importava Era só o cuidado de um com o outro Na cidade no fim do arco-íris E pra comemorar E pra comemorar o meu avô Decidiu dar uma grande festa anual Bem programada e esperada Longamente planejada Sempre uma festa especial Na cidade no fim do arco-íris Meu avô criou o gerador de arco-íris Meu avô criou o gerador de arco-íris E ele pintava o céu de muitas cores e de luz Pra nos recordar Que juntos somos fortes Que a escuridão perante a união só se reduz Depois dele foi meu pai E então a minha vez De colorir a noite e o céu A alegria que sentimos Não há como explicar Ninguém podia imaginar O fim do arco-íris O tempo passou Todos se afastaram Tudo foi mudando sem um porquê A nossa alegria sumiu E ninguém mais se esforçou Pra tentar se conhecer Achei que eu soubesse Exatamente a solução Um gerador mais forte E tudo voltaria Só que no final Isso foi demais Para o gerador de arco-íris Eu que levei o arco-íris Ao fim E foi assim Que tudo terminou Tudo acabou Foi o fim Do arco-íris Essa é a canção mais triste Que eu já ouvi Eu tentei por muito tempo Fazer todo mundo se interessar Pelo festival de novo Pra lembrar como era reunir a comunidade E partilhar a alegria Mas ninguém se incomoda Em escutar Foi por isso que escrevi pra você Rainbow Dash Você era minha última esperança Eu achei que se alguém Da sua estatura Viesse à cidade Todo mundo se animaria A fazer o festival outra vez Quer dizer Você tem arco-íris Até no nome Hum É Eu entendo ele Senhor prefeito Que tipo de magia Usou no gerador de arco-íris Eu não tenho certeza Eu não sabia Com o que eu estava lidando Eu só queria ajudar Em vez disso Eu acabei sugando Todas as cores da cidade Aquela placa ali Foi a única coisa Que não mudou Pra mim É um lembrete Do que nós podemos ser Mantenha a esperança Em Hope Hollow Hum Se eu encontrar O tipo de magia Que usou Talvez eu possa reverter O meu encanto Quer dizer Que vão ficar Nada melhor que um desafio Principalmente pra ajudar os outros Vocês não tem ideia De como isso me deixa contente Muito obrigado Nós faremos o que pudermos Pra trazer o festival do arco-íris De volta Eu não vou mentir Não vai ser fácil Chegou num ponto Em que ninguém aqui Conversa com ninguém Hum Pode ser difícil Mas Temos uma experiência Fazendo os pôneis Se reunirem É exatamente como planejar Uma festa Só que maior Porque é um festival O que significa Mais bolinhos Uhul Eu tenho um encontro Com a barraca da confeitaria É melhorei com ela Hum Um visual completo Pra unificar O sentimento De celebração É disso que o festival Precisa Está falando De um arco-íris? Sim, sim, sim Mais complexo Mais temático Alguma coisa como Uhul Como aquilo Formidable O maior desafio É fazer a cidade Se interessar Por um festival Do arco-íris Quando tudo é tão Cinza Acho que se trouxermos As cores de volta Tudo será resolvido Tá Concordo com você É, mas Rainbow Dash Preciso da sua ajuda Senhor prefeito Fala sério Existe um fã-clube Pode apostar Eles estão Em algum lugar Tem alguma ferramenta Para me emprestar Eu vou dar um trato Naquela placa Para todo mundo Saber que o festival Do arco-íris Voltou Isso é música Para os meus ouvidos Torque Ranch Vamos equipar Nossa convidada O que acha? Ela vai colocar Nosso arco-íris de pé Ah, que legal Se não se importa Eu tenho que preparar Um discurso A gente se vê Então Qual é o plano? Se magia causou isso Talvez magia possa resolver Eu já temia isso Eu nunca vi uma magia Desse tipo antes Deixa eu tentar Quer dizer Eu tenho um arco-íris Até no nome, né? O que será que foi isso? Ué? É É tudo que eu tenho Ai, obrigada por tentar Eu acho que eu tenho que pesquisar Mais um pouco Cuidado! Não! Cuidado você! Cuidado! Vocês estão bem? Por que você ficou costurando Na minha frente? Eu não costurei Você costurou Eu cortei Isso não é desculpa Pessoal, pessoal Calma aí Foi só um acidente Um acidente que aconteceu Na sua frente Ah Eu tô tão envergonhada Nós esperamos a vida toda Pra te conhecer e... Peraí Então Vocês são o fã-clube? Ouviu falar da gente? A Barley é a presidente E o Pickle é o presidente assistente Ora, quem queria? O prefeito falou a verdade sobre alguma coisa Enfim, você é a Wonderbolt favorita do meu irmão E a Wonderbolt favorita da minha irmã também E ele sabe todas as suas manobras E ela também Praticamos todas elas todos os dias Mas... A gente não consegue fazer Mas é a verdade Vai lá Pergunta Não, pergunta você Não, pergunta você Não, você Você pergunta Você pergunta Será que dá pra alguém perguntar? Você acha talvez Que poderia dar uma aula? Só umazinha Mostrar alguns movimentos Bom Vocês prometem ouvir Trabalhar duro E praticar? Eu prometo Sim, com certeza Praticar É o seguinte Se eu gostar do que vir Nós três vamos dar um show No festival do arco-íris Uau Ainda tem um festival do arco-íris? E nós vamos nos apresentar? Sim Eu acho que toda a cidade Devia saber Que tem uma dupla De futuros Wonderbolts Morando aqui Vamos lá Temos trabalho a fazer Você ouviu isso? Ela chamou a gente De futuros Wonderbolts Dá pra aproveitar alguma coisa Mas vamos precisar De madeira nova É, Tork O perfeito disse Que você podia ajudar Ele e seus esquemas malucos Qual é o seu interesse nisso Afinal? Bom, por um lado Estamos ajudando o perfeito E por outro A vovó Smith sempre diz Se você quebrou Você conserta E qualquer trabalho Que você faça Você deve se orgulhar Orgulho de ser a pônei Da manutenção Mas com certeza É um talento muito raro Aliás, belo trabalho Com o cesto do balão Tecer aquela palha de novo Não é moleza Ah, é Bom, obrigada por reparar É um dos meus modelos Olá Uau, não brinca Me belisca Você é mesmo a Harriet? É só Harriet E eu percebi que você tem ali um modelo Ai, eu te adoro Eu te adoro tanto O seu trabalho Os seus modelos O seu bom gosto O seu olho pra beleza Obrigada Obrigada Eles são a base perfeita Com dois F's no Bumble Ai, é melhor eu parar de falar Eu espero que não se importe com a pergunta Mas com todo esse talento Por que você não exibe o seu próprio trabalho Em vez de incluir o dos outros? Não, eu não poderia Ele não é bom o bastante sozinho Au contraire Pegue esse chale Tingido a casco Bem tricotado Uma obra de arte por si mesmo Imagine se trabalhasse com cores Ah, eu imagino Quer dizer, é como eu desenho as coisas Eu sinto no coração como são as cores É, é como esse lenço Essa listra é vermelha Depois laranja Depois amarela Como um arco-íris O que acha de trabalhar comigo De assistente oficial de moda Do Festival do Arco-Íris? Sério? Trabalhar com você? Eu nem posso acreditar Espera, ainda tem um festival do arco-íris? Querida Se nós duas estivermos envolvidas Não haverá só um festival Será o festival mais estiloso Que essa cidade já viu Agora vamos começar Você gostou? Eu adorei É que eu nunca pensei Que uma cidade pequena como Hope Hollow Teria uma biblioteca tão grande Nós somos pequenos Mas somos muito letrados Eu me certifico disso O prefeito estava certo mesmo Você é incrível Ele disse isso mesmo? Ou aquele unicórnio bobo Ele disse mais alguma coisa? Quer dizer Então O que posso fazer por você? Eu não sei se você teria Alguma sessão de magia Arcana Elemental Ou teórica Vamos ver Se cinquenta bolinhos dão pra uma festa Então pro festival Nós vamos precisar De pedir por dois Vai um De mais Super mais Vamos precisar de ajuda pra assar É, parece que tá fechada Ai, isso é tão triste Peraí Como assim? Você não gostou da minha torta? Eu não disse que não gostei Com licença Eu vi você levando a sua torta Pra passear Não estamos interessados Chegou ao ponto de um pônei Nem poder andar pela rua Sem ser aterrorizado Isso não é aterrorizar Isso É aterrorizar Então O que acham de participar Da equipe oficial De confeitaria Do festival do arco-íris? Ainda tem um festival do arco-íris? Aham Teremos uma barraca Com bolinhos tortas E diversão E vamos começar com essa torta Que comece A degustação Que tipo de torta Você falou que era mesmo? Ah, de damasco Tem certeza? Ela é meio... Crocante Não que tenha algo de errado com isso Ora Os damascos são da nossa própria árvore Do nosso próprio quintal Atrás da nossa própria casa É Talvez seja melhor ver essa árvore Muito bem, novatos Me mostrem o que sabem Ela fala exatamente como eu sempre imaginei que ela falava Só que 20% mais legal E aí? Vocês dois vão voar ou não vão? Sim, senhor Digo, senhor Tá legal? Depara! Voo acrobático é uma coisa que precisa de muito treino Nem eu virei a Rainbow Dash num único dia Em dois dias? Todo mundo tem que aprender o básico antes de se exibir Uau! Vocês chegam lá Mas antes, vamos começar com uma pirueta simples Se me permite falar Você não fala como os outros pôneis da cidade Bom, nós não somos daqui Nós somos originalmente de Mane e Ratam Mas era grande demais Todos aqueles pôneis espremidos Nunca falando uns com os outros Soubemos que Hopi Holland era diferente disso Então nos mudamos pra cá E foi realmente maravilhoso Por um tempo O que aconteceu? Ah, as coisas mudaram Ah, aqui Esta é a árvore É, daqui que vem os damascos da minha torta Bom, eu não sou especialista, mas Eu não sei se ele está muito maduro Os damascos deveriam ser laranjas Bom, esse é o problema, não é? Com toda essa falta de cores na cidade Um damasco se parece com o outro E quanto àquela árvore? Os damascos estão grandes e suculentos Ah, não podemos usar os damascos daquela árvore Claro que podem! Tudo o que tem que fazer... Ei! Fique longe da minha árvore! O que foi aquilo? É só o velho Moody Root Ele deixou muito claro que não vai dividir os damascos Ele nem diz mais um oi há um tempão Já tentaram falar um oi pra ele? O que? Não, mas... É... Senhor Moody Root? Está aí? Quem quer saber? Eu sou a Fluttershy Seu pé de damasco é muito lindo Tão saudável Você deve cuidar muito bem dele Ora, eu tento Adubo, rego de vez em quando Mantenho os damascos felizes Aposto que é por isso que você tem tantos Deve estar sempre ocupado fazendo coisas Geleias, comportas, tortas Não, eu só como Mas uma torta cairia muito bem O que em equestre ela está fazendo? Bom, eu não faço a mínima, querida O que ela faz de melhor? Seus vizinhos estavam justamente indo fazer algumas Conheci eles, né? Senhor e senhora Ruf, então O senhor Moody Root É... Olá Olá, senhor Root Mas eles estão quase sem damascos Se pelo menos a gente tivesse alguns damascos pra usar Assim, é claro Seria um prazer fazer uma torta pra você Até duas ou três tortas Então, quer dizer isso, se eu der os meus damascos? Mas que ótima ideia! Assim todos podem aproveitar O que acha, senhor Moody Root? Ah, enfim Vamos esperar Tem uma escada? Não dá pra eu pegar do meu lado da cerca Ah, sim, é claro Então, é, venha por aqui Maldição do Prisma Encanto de apagamento Nada disso é grande o bastante pra fazer uma cidade perder a cor desse jeito Ah A menos Ah, eu não tenho certeza Eu acho que ficou bom, mas Eu não sei se isso impressiona Eu acho que ainda não é bem isso Prefeito Skye? O que é tudo isso? Princesa Twilight? Bem-vinda à sala do arco-íris da cidade Tem tudo o que quiser saber sobre cada festival anual desde o começo As fotos estão coloridas Com certeza Ah, são de tempos mais felizes Quando ainda havia um festival aqui Parece que mesmo quando a gente perde a cor A memória nunca some Eu venho aqui às vezes pra me inspirar É o que preciso pro discurso que tô escrevendo É o maior da minha vida Oh, eu não vi você aí Sunny Eu não sabia que estava aqui Oh, eu já estava de saída É, eu tenho que terminar isso Então, até mais tarde Uau O festival era mesmo impressionante, não era? Costumava ser maravilhoso Ele uniu toda a cidade por muito tempo E essas fotos São do último festival Como pode ver Não foi muito bem Claro A magia do prefeito no gerador fez as cores sumirem É o que o Sunny acha E ele se culpa por isso Mas Eu ainda não estou convencida de que foi alguma coisa além de um acidente Tem algo estranho nisso Eu só não sei bem o que é Se ao menos o gerador não tivesse sido destruído Não completamente Eu não deixo à vista Porque sei que isso magoa o prefeito Posso levar emprestado? Oh, ótimo trabalho Está ainda melhor do que antes, sabia? Eu nem sabia que ainda tinha isso É, tem sim Maior e melhor do que nunca Eu espero Contem para os seus amigos Podemos ir, mamãe? Eu acho que sim Por que não? Senhor prefeito Eu espero que não se importe, mas Onde achou isso? Eu dei para ela, Sunny Ela tem uma ideia A melhor ideia seria jogar isso em um monte de lixo Minha teoria é que o gerador amplifica qualquer magia que ele use Deixando mais forte Então se pudermos reconstruí-lo E usarmos um dos encantos de reversão que eu li Ele poderia trazer as cores de volta à cidade Mesmo que pudéssemos fazer ele funcionar de novo Seria pedir um pouco de mais Não para um pônei com talento para consertos Que por acaso eu conheço Deixa eu dar uma olhadinha É, eu posso tentar consertar Eu não quero alimentar esperanças, mas Yahoo! Não se preocupe Ah, como vai o discurso, Sunny? Seria um prazer ajudar, se quisesse Ah, bom Não, você não pode Obrigado, mas eu tenho que resolver um pequeno problema da prefeitura, sabe? Mas eu volto para dar uma olhada em como as coisas estão indo Ah, ele está agindo de forma estranha Pelo que eu vi do perfeito Como você sabe quando ele começa a ficar estranho? Se eu soubesse que a sua torta era tão boa Eu teria dado aqueles damascos há um tempo já O Sr. Huffington cuida de toda a confeitaria Ah, não Inspirado por você, meu docinho Eu acho que toda a cidade devia conhecer esta torta Ah, não se preocupa Eles vão Nós vamos distribuir no Festival do Arco-Íris Como é? Ainda tem o Festival do Arco-Íris? Aham Bom, aqui está Eu tive que fazer algumas mudanças nas peças, mas está bom como o novo Ihá! Está perfeito, Torque! Ninguém mais vai conseguir fazer isso Muito obrigada pela sua ajuda Foi um grande desafio Mas, no final, isso faz parte da diversão Uau! Você... você viu aquilo? Agora precisamos testar Vamos chamar o prefeito? É melhor que funcione primeiro Eu não quero desapontá-lo Twilight, eu acho que... Um minuto, Applejack Isso é muito importante Ligue aí o gerador Tá bom Olha só isso! Oh, não é lindo É o que o gerador sempre fez Por anos e anos Agora é só incluir a magia e... Me desculpe Eu tinha certeza que funcionaria Não vamos contar para o prefeito Partiria o coração dele Não Temos que contar que falhamos Não podemos trazer as cores de volta Twilight! Eu acho que você tem que ver isso Você vai... Oh, pequeno! Aham 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 Tudo que precisa para a venda de tortas no festival Cortesia dos Huffington E do Sr. Muddy Root Uh, tudo parece delicioso Sr. Muddy Root Eu não o vejo na biblioteca há muito tempo Faz tempo que eu não venho Você tem um livro de... Receitas? Aham Ei, eles são muito bons Eles andaram praticando muito para o grande show Que grande show? O festival do arco-íris Eles são a atração oficial O pouso precisa treinar mais um pouquinho Ah, estão aqui Que ótimo Podem nos ajudar a montar nossa carroça Os acessórios oficiais da Carefuffle para o festival do arco-íris Tadá Haha Uau Que legal E eu desenhei acessórios com cores combinando para todo mundo Aham Eu reparei que os acessórios com cores combinando não tem nenhuma cor Mas é claro, minha querida A cidade não tem nenhuma cor, não lembra? Beleza Ah, mas não se preocupe Eu sei exatamente onde as cores devem estar Um lenço laranja para Applejack E meias vermelhas para Fluttershy Ah O colar de flores cor-de-rosa Bom, vocês sabem para quem Não, quem? Hahaha E dêem uma olhada no meu lenço roxo Não é divino? Os óculos azuis são da Rainbow Dash Hahaha E eu acho que tenho algo que pode combinar com vocês Uau Uau E algo muito especial para a Princesa Twilight Ornamentos de asa em cada tom de cor do arco-íris, viu? Ah Carefuffle, isso é incrível Pessoal, vocês fizeram um ótimo trabalho Aham Ai Eu só queria ter feito a minha parte Eu odeio admitir, mas Eu tô travada Não sei como fazer as cores da cidade voltarem Era o que eu tava tentando dizer Elas tão voltando O que tá acontecendo? Uma coisa maravilhosa Mas como? Não foi o gerador O que significa que outra coisa deve ter drenado as cores da cidade desde o começo Tenho que voltar pra biblioteca Eu já desconfiava Olha, na segunda foto, quando o gerador é ligado, esse pônei tá indo embora Mas na terceira foto, quando as cores sumiram, ele tá de novo onde tava O que significa... Temos que contar pro prefeito Contar o que? Sani, já viu o que está acontecendo lá fora? Não, eu estou aqui trabalhando no meu discurso Talvez seja melhor mostrar Quem quer tortas de Damasco? As melhores de Hope Hollow Tortas à venda são uma delícia Olá, Sr. Huffington Sra. Huffington Quanto tempo! É um prazer ver você O que é melhor que uma torta? Um monte de tortas! As coloqueimas oficiais do Festival do Arco-Íris aqui E agora? Por aqui, meus queridos Vejam só o que a Carefuffle criou Olha, eu não sabia que você era tão boa Eu tenho que visitar a sua loja Ei, você tem alguma coisa à prova d'água? Uhum Ah 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 Mas Cores Então Você conseguiu reverter o gerador? O gerador não teve nada a ver com isso E nunca teve Então Nada disso foi culpa minha? Não, seu grande tonto Quantas vezes eu tentei te dizer isso Todos esses anos você se culpou por nada Essas fotos da biblioteca explicam tudo Assim que vi que estavam fora de ordem Elas provam que as cores da cidade sumiram antes de ligar o gerador Puxa vida Puxa vida, é muito bom saber disso Mas então O que causou isso? Chama-se magia da desesperança Todos já estavam desistindo um dos outros Perdendo a esperança Então quando o gerador for ligado Deve ter sido a gota d'água Tirou toda a esperança da cidade de uma vez Junto com as cores Mas agora Tem um outro tipo de magia De todos se reunindo novamente Do jeito que queria, prefeito Quem diria Ainda existe um festival do arco-íris É melhor a gente começar Essa cidade já esperou tempo demais O gerador está funcionando novamente, prefeito Do jeitinho que o seu avô construiu Só espero que meu discurso esteja à altura da ocasião Atenção, por favor Bem-vindos ao novíssimo festival anual do arco-íris de Hope Hollow E aqui está o pônei que tornou tudo possível O prefeito Sam Scott Eu estou orgulhoso como um pavão de duas caudas Vendo todos aqui e hoje Para mais uma vez Homenagear nossa pequena cidade No fim do arco-íris E não tenho como agradecer o suficiente A Rainbow Dash A princesa Twilight Pinkie Pie Fluttershy Herit E Applejack O meu avô criou esse festival Para homenagear a todos nós Os pôneis de Hope Hollow Foram vocês que trouxeram a amizade de volta à cidade E todas as belas cores que vêm com ela Nós só temos que nos lembrar De estender o casco para os nossos vizinhos De respeitar, ouvir e falar uns com os outros Nós nunca sabemos o que um simples olá pode fazer Então, sem maiores delongas Vamos lá, essa é a hora, é Que comece o festival do arco-íris É incrível O que está acontecendo? É exatamente como eu imaginei O seu discurso foi tão lindo, Sunny O quê? Ah, não, aquele não era meu discurso, não Mas, então, o que você ficou escrevendo o dia todo? Bom, é um outro discurso Quer dizer, é pra depois, mas... Ah, deixa isso pra lá Hoje é uma hora tão boa quanto qualquer outra Petúnia Você nunca desistiu de mim Nem da cidade Você sempre teve esperança quando não tínhamos nenhuma Não posso imaginar um dia sem você Você é a pônei que dá cor pra minha vida Petúnia Petals Quer se casar comigo? É claro, seu grande pateta Atenção, atenção, pessoal Eu apresento com muito prazer aqui de Hopi Hollow Os Wonderbolts Mirins Você ouviu do que ela chamou a gente? Você ouviu do que ela chamou a gente? O Wonderbolts Mirins Tá legal, gente Tá na hora do grande final É claro, gente Aí sim, dá orgulho de ser a convidada de honra. Olha isso! Afinal, parece que tem o Jardim das Borboletas. Só mais uma coisinha deixaria esse festival do arco-íris melhor. Ah, já chega de karaokê, minha querida. O quê? Não! Um DJ fruta! Ah, isso sim! É uma peça! Vivendo em cores Já chega de sombras, pois tudo mudou, transformou e o mundo todo em cores voltou. A cor que você deseja ser, é só escolher o que será o que desejou. Branco e preto é o fim, não seja assim, mostra as cores pra mim. E o mundo ao seu redor é bem melhor. Se vivemos em cores, nós vivemos em cores. São tantas as cores pra imaginar, vamos lá, elas vão se multiplicar. Pensa em um arco-íris seu, e aconteceu, elas vão se harmonizar. Branco e preto é o fim, não seja assim, mostra as cores pra mim. E o mundo ao seu redor é bem melhor. Se vivemos em cores, nós vivemos em cores. Se vivemos em cores, nós vivemos em cores. Um dia feliz em amarelo, será violeta se ele for singelo. Vermelho é então, se tem mais emoção. E turquesa se tem afeição. Felicidade é azul como o céu, cor de laranja, é um dia de sol. Verde é alegre, é bom de ver. E você sente as cores. O arco-íris é você, nós vivemos em cores. Nós vivemos em cores, nós vivemos em cores. 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 É um arco-íris, a nossa espera. E vamos todos juntos dessa vez. É um arco-íris que vamos encontrar eu e vocês. A, 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 o, a, a, a.